Amiga, tá boa gata? Querida, hoje eu venho te mostrar as diferenças que existem entre a água termal da Ruby Rose e a água termal da Vene. São águas termais com diferentes propostas e a Tchabu vai te contar tudo se você gosta desse tipo de vídeo. E sobre produtinhos de pele, meu amor, já se inscreve nesse canal, ativa o sininho de notificação pro YouTube te avisar quando tiver vídeo novo e deixa a gostei pra mim, porque assim eu vou saber que você gosta de vídeos sobre produtinhos e eu posso trazer muito mais aqui pra você, tá querida? Eu já fiz um vídeo, amiga, aqui no canal sobre os benefícios da água termal, vou deixar aqui no card pra você ir lá e assistir depois, que eu conto tudinho sobre a água termal da Vene, que é essa água termal aqui sensacional, tá? E eu também tenho a água termal da Ruby Rose, então eu preferi trazer um videozinho mostrando a diferença entre elas pra você entender, meu amor, o que é realmente uma água termal, tá? Então vamos lá começar, amiga. O que que acontece? Existem sim diferenças entre a água termal da Avene, a água termal da Vichy ou da La Roche, pra água termal da Ruby Rose. Por quê? Essas três águas termais que eu citei agora, elas são extraídas de fontes francesas e que possuem, gente, muitos minerais, além de ter o pH alcalino, que é excelente pra nossa pele, né? Esses tipos de águas termais, meu amor, eles são perfeitos pra você aí que tem dermatite, que tem rosacea, que tem algum problema de pele, que fez depilação, tem efeito calmante. No vídeo que eu fiz só sobre água termal, tá tudo lá bem explicadinho, tá? Miga, tem um vídeo aqui no canal que eu falo um pouquinho sobre a água termal da Ruby Rose e eu li no rótulo água termal, então eu falei água termal. Mas, gente, essa nomenclatura, ao meu ver, não está correta. Por quê? Ela não é extraída de fontes francesas, então ela é feita o quê? Em laboratório. Então, os minerais que existem na água termal da Ruby Rose são colocados nessa água, entende? E a água termal da Vichy, Avene ou La Roche, elas vêm naturalmente da fonte, né? Então, essa é a diferença entre as duas, tá? Na embalagem da Ruby Rose, diz que ela suaviza, hidrata e protege e tem fragrância de coco. Esse detalhe me chamou muita atenção, miga, porque água não tem cheiro de nada, né? Então, adicionaram fragrância... Adicionaram fragrância nela, nisso você já percebe que ela não é uma água totalmente pura, não é mesmo? Miga, eu não estou falando que a água termal da Ruby Rose é um produto ruim, tá? De maneira nenhuma. Eu uso bastante essa água termal da Ruby Rose, porém em ocasiões diferentes quando eu uso a água termal da Avene. Por exemplo, a água termal da Avene, como eu falei com vocês, calmante, suavizante, tudo mais. Já a água termal da Ruby Rose, gente, ela serve mais pra o quê? Pra deixar sua pele hidratada depois da maquiagem ou antes. É nessa etapa que eu uso essa água termal, tá? Ela seria, no caso, uma água de beleza, sim. Porque assim você pode hidratar o seu rosto, tirar aquele efeito de pó. Nessa etapa ela é show de bola, tá bom? Mas pra cuidados com a pele, ela não funciona não, tá? No rótulo mesmo, já diz da água termal da Ruby Rose, que ela não pode ser usada na pele irritada ou lesionada. Ou seja, gente, ela não é própria pra esse tipo de proposta, que é cuidar. A água termal da Avene, amiga, ela possui ferro, flúor, cálcio, zinco, prata, magnésio, silicatos. Então ela tem muitos minerais, né? Já a água termal da Ruby Rose, ela possui apenas três minerais, que são o zinco, magnésio e o sódio. Só pra vocês terem noção de composição, eu vou te mostrar aqui. Por exemplo, o magnésio que contém na água termal da Ruby Rose é de 0,034mg por litro. Já o da Avene tem 26,7mg por litro. Então é bem maior a concentração, né? E a diferença também que eu notei muito grande é a diferença do sódio, porque o da Ruby Rose tem 11.520mg de sódio por litro. E o da Avene tem 4,8mg por litro, entendeu? Então realmente é uma diferença muito grande, né? Então só recapitulando, se você precisa de uma água termal pra cuidados com a pele, você vai utilizar a água termal da Avene, Vichy ou da La Roche, que são águas termais diretamente da fonte, puríssimas, tá? E se você precisa de uma água de beleza somente pra refrescar o rosto ou passar antes ou depois da maquiagem, você pode usar da Ruby Rose sem problema nenhum, que vai dar super certo, tá bom? Então, miga, espero muito ter te ajudado nesse vídeo, porque eu sempre tive curiosidade pra entender quais eram as diferenças dessa água termal da Avene, que custa ali na faixa de 80 reais, e a água termal da Ruby Rose, que custa ali seus 17 reais. Então é uma diferença muito grande, mas agora, meu amor, você já sabe por que existe essa diferença de preço, né? Me conta aqui nos comentários se eu consegui te ajudar. Me siga no Instagram pra gente ficar mais juntinha ainda. E é isso, miga. Tchabu tá indo embora agora, mas a Tchabu volta, combinado? Então tá, um beijo, fiquem com Deus, e a gente se vê então nos próximos vídeos. Até lá, tchau!